Sempre presente nesses movimentos sociais, porque eles atingem a maioria da população, porque a população negra é a maioria no Brasil, e a população feminina a maioria também, que é a mais atingida. E a população negra, feminina, muito mais pelos baixos salários, por ter que sair de suas casas, deixar seus filhos, para cuidar de filhos de outras famílias. Então a água é um bem essencial, tanto para a existência de sua família, como para seu trabalho. E nunca se fala em mulher negra no trabalho. E aqui nós estamos reforçando, porque também na Pastoral Afro nós somos a maioria. Nós é que corremos atrás, não é, Marcelo? Nós é que damos um nó nos padres para a gente poder fazer as festas, que bate na porta da comunidade para arrastar a comunidade para a luta também, e convida e confia. E graças a Deus estamos aqui. E queremos também convidar todos os negros, aqueles que têm afinidade com a luta, porque a luta contra o racismo, o racismo ambiental, o ciclo e o vício, não é só problema de negro, de preto, não, e de mulher, não. É problema de toda uma população. Então, porque aqui é um convite, vamos às lutas, vamos formar a Pastoral Afro em sua comunidade, vamos aparecer nos grupos que já estão constituídos, e vamos apoiar essa luta que é de todos. A general Delcádio está presente também. Vou dar o fogo no incêndio, aonde o negro apoiou, O negro é sempre como o outro, Quer ter carinho e quer o outro, Dançar e tem o lago, 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 Tem que acabar com essa história, De medo e sem o lago, Um livro é sempre como o outro, Quer dançar, vai ser doutor, Dançar e tem o lago, Pois canta aí, pois canta aí, chego na cor Tudo está interligado Faz um cochiche mais alto, tudo está interligado Tudo está interligado E ainda nesse gesto da campanha da fraternidade, da amizade social Chega mais juntinho, cruza o braço no ombro e fala Tudo está interligado Tudo está interligado Tudo está interligado Como se fôssemos um Tudo está interligado Nessa casa comum A gente vai fazer esse gesto, tá bem? Nessa casa comum, como se a gente, com as nossas mãos, pudéssemos Fazer esta imagem circular do globo da terra Redondo, circular Que nos ensina que ninguém pode ficar de fora Porque tudo está interligado Tudo está interligado Como se fôssemos um Fecha os olhos, olha Tudo está interligado Nessa casa comum, como se fôssemos um Faz alto Com as plantas e os policiais Fiquei aqui do lado de cá Com cuidado Com cuidado Com o fogo da vidra Com as plantas e os animais Tudo está interligado Interligado Como se fôssemos um Tudo está interligado Nessa casa comum Agora vamos cantar baixinho Tudo está interligado Como se fôssemos um Mais alto Tudo está interligado Nessa casa comum Cantando alto Tudo está interligado Como se fôssemos um Tudo está interligado Nessa casa comum Agora até ouvir o silêncio cantando baixinho Tudo está interligado Vem, ó Deus da vida Vem nos ajudar Vem, não demores mais Vem nos libertar Vem, ó Deus da vida Vem nos ajudar Vem nos demores mais Vem nos libertar Vem, ó Deus da vida Vem, ó Deus da vida Vem, ó Deus da vida Responda Vem, ó Deus da vida Vem, ó Deus da vida Erra que é de Deus, tem que ser de mão Erra que é de Deus, tem que ser de mão Erra pra quem precisa de habitação Erra pra quem precisa de habitação Firmes companheiros, firmes companheiras Firmes companheiros, firmes companheiras Deus é o Deus da justiça, em nossa bandeira Ele é a justiça, em nossa bandeira Nossos opressores pedem produção Nossos opressores pedem produção Seja nossa resposta, minha exploração Deus é a criação, Deus trabalha a dor Deus é a criação, Deus trabalha a dor Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória à Trindade Santa, glória ao Deus de ti Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito O povo que combate a corrupção O povo que combate a corrupção São bens universal, ou seja, para todas as pessoas Na encíclica Centésimos Anos de João Paulo II Vemos escrito, Deus deu a terra a todo gênero humano Para que ela sustente todos os seus membros Sem excluir ninguém Porém, a realidade nos mostra Quão longe está a consciência Do cuidado com a casa comum Por isso, hoje queremos fazer Ecoar os nossos gritos Que são cruzes que estão latentes em nossa sociedade Factos da mineração, da qualidade do ar, da água Da saúde do povo em nossos territórios Nossa luta é contra Nosso grito é contra as lutas e as perdas De direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras Nosso grito é contra os escados da Samarco e da Vale Com o povo atingido por uma barragem preocupados sobre locais causados ao longo da bacia do Rio Grande do Sul. É contra os problemas e acidentes nas estradas decorrentes do aumento do tráfego pesado de caminhões, sobretudo de minérios. É contra a privatização das estatais. E a lama avançou com a aldiluva infernal Acidente não foi, sabiam que não Mas tinham que produzir Tinham que produzir Mariana, Brumadinho Profetas falaram Mas os grandes não ligaram Profetas falaram